Se você gosta de subir capa dentro do Free Fire com armas de um tiro, ou se você gosta de subir capa dentro do Free Fire com armas de AR, ou se você gosta de armas de SMG, você não precisa se preocupar, pois aqui no vídeo de hoje você vai conseguir subir capa com qualquer arma que você gosta, pois a sensibilidade do vídeo de hoje serve para todas as armas e serve para qualquer celular. Uma sensibilidade incrível para que você amasse dentro do Free Fire. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade mobile perfeita para você subir muito capa dentro do Free Fire. Essa sensibilidade que eu vou estar trazendo para você é uma sensibilidade que eu gosto de estar utilizando principalmente para ganhar 4x4 apostado. Recomendo muito que você utilize ela para isso. Então, já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral, e se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique que o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todos, para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. Logo no começo do vídeo de hoje eu quero mandar um salvezão especial para alguns inscritos e parceiros muito bravos que comentaram bastante no meu último vídeo. Um salvezão para o meu parceiro Machin, um salvezão para o Jonathan FF, salvezão para o Eduan Pierre e um salve para o Misael FX9 que comentaram muito no meu último vídeo. Se você é meu parceiro ou parceira que esteja vendo, quer ganhar uma salvezão especial do drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Go250k ou a hashtag MelhorEssense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar mandando uma salvezão especial no meu próximo vídeo. Caso você queira ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal, basta você estar comentando a hashtag MelhorEssense e colocar o seu dedo agolado. Quanto mais você comentar, mais aumentam suas chances de ganhar. E o sorteio de frisardo que ganhou os diamantes do meu último vídeo foi o meu parceiro Beth, Beth Berute, que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. Vou começar a passar as configurações do meu vídeo de hoje, trazendo aqui primeiramente para você as configurações na qual você vai estar utilizando dentro do seu jogo. Para assim você ter a sua sensibilidade perfeita e logo depois as configurações ideais para o seu celular. E bom, a primeira coisa que você precisa estar fazendo é você estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja controle total ou precise em mira, você precisa mudar e colocar ela no padrão, para a sensibilidade do vídeo de hoje estar funcionando perfeitamente. Um indicador de dano pode colocar no que quiser, eu deixo no clássico. O efeito visual eu recomendo que você coloque no sem sangue meu príncipe, principalmente se o seu celular for um pouco mais fraco, para que você possa diminuir travamentos do seu Free Fire Rod mais liso. E o tipo de mira você pode estar colocando no clássico. Vou passar aqui agora para você os melhores botões de tirar que ficaram perfeitos para essa configuração. Mas antes eu tenho uma dica que eu recomendo e espero que você faça, que vai possibilitar você se acostumar mais rápido com essa sensibilidade. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Para assim ser mais fácil de você conseguir se acostumar com a sensa e subir capa mais tranquila. Porque vamos supor que você seja acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 60% e eu peço para você jogar com ele no 20% por exemplo. Vai ser um botão muito diferente do que você já é acostumado. E assim, pode ser que você não consiga se acostumar rápido com essa sensibilidade. De qualquer maneira, essa é só uma dica que eu espero que você faça. Vou passar aqui agora para você os 3 botões que ficaram perfeitos para essa sense. O primeiro tamanho é o 48, o segundo é o 40 e o terceiro é o 25. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Desses botões de tirar que eu passei para você, o que eu mais gostei de jogar, foi o último botão de tirar que eu passei. E vou passar para você aqui agora a maneira correta e ideal de você estar utilizando para subir capa com essa sensibilidade do vídeo de hoje. A sensibilidade do vídeo de hoje é uma sensibilidade que você vai estar subindo capa na velocidade média. Então não precisa ser muito rápido e também não precisa ser muito devagar. Basta você estar subindo capa da maneira mais tranquila. Lembrando, posicione a sua mira na altura do queixo dos seus adversários, para que assim seja mais fácil da sua mira puxar para a cabeça. Caso você esteja com dificuldades em estar acertando somente tiro vermelho, Posicione propositalmente a sua mira no peito dos seus adversários, e depois suba o capa, para que assim a sua mira grude e trave na cabeça, facilitando o seu desenvolvimento com essa sensibilidade. Lembrando para você aqui que você precisa treinar com essa sensibilidade, para que ela funcione de maneira perfeita. Não adianta eu passar a melhor sensibilidade do mundo para você, se você não treinar com ela. Vou passar e trazer aqui agora para você, a sensibilidade perfeita para você estar utilizando com essas configurações. Logo depois, as últimas configurações que eu vou passar para você, são as que vão possibilitar que o sobrepare o rod mais liso, E que você consiga se adaptar melhor com essa sensibilidade. E bom, a primeira mira que eu vou estar passando aqui para você, é a sensibilidade da mira geral. A mira mais importante para você conseguir subir capa dentro do Free Fire. A mira geral do vídeo de hoje está perfeita para você estar acertando só tiro vermelho, acertando só satisfatório e trilhões. Armas como M1014, UMP, MEC, vão estar funcionando perfeitamente para você acertar muito HS no Free Fire. Basta você estar colocando ela no 92. Agora a próxima, meu príncipe, é a Red Dot, ou ponto vermelho. Ela é uma mira fundamental, principalmente para você estar utilizando em começo de partida. Nós vamos estar colocando ela no 93. Agora a próxima mira, é a mira da 2X. Essa mira, eu tenho muita facilidade em acertar HS com ela, e eu quero que você tenha essa mesma facilidade e tranquilidade que eu. Nós vamos estar colocando ela no 96, e a arma que eu mais recomendo que você utilize com ela, são UMP e XM8, que vão estar ficando perfeitas e acertando só HS. Agora a próxima, é a mira da 4X. A mira da 4X, eu gosto muito de estar utilizando ela com armas de um tiro. Então, carapina e SBD, vão estar funcionando perfeitamente, e eu recomendo que você utilize. Mas não se preocupe, não vão ser só as armas de um tiro que vão ser muito boas. Todas as armas vão funcionar perfeitamente, e nós vamos estar colocando a mira da 4X no 96. E a próxima, é a mira da WM. A mira da WM, nós vamos colocar ela mais baixa do que as outras, por ser uma mira mais baixa do que o normal. Por ser controle total, ela precisa ser mais baixa do que o normal. Então vamos estar colocando ela no 40. E a mira da olhadinha, meu príncipe, eu não vou estar passando para você, porque eu não utilizo ela dentro do jogo. Então, eu sempre deixo ela zerada, e recomendo que você coloque no número que você gostar mais, caso você a utilize. Caso você queira ficar por dentro, de sensibilidades exclusivas, que eu passo e trago aqui para você neste canal, basta você se tornar um membro, clicando na opção, seja membro. Nela, sempre posto sensibilidades exclusivas, que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro dessas sensibilidades, torne seu membro do canal, clicando na opção, seja membro. Vou passar daqui agora para você as últimas configurações, para você estar colocando dentro do seu celular agora, e estar deixando a sua sensibilidade perfeita, para conseguir acertar muito a HS dentro do Free Fire. A primeira coisa que eu passo aqui serão as DPI's, na qual eu vou estar passando para você, 4 DPI's que vão funcionar perfeitamente para essa configuração. Qualquer uma dessas DPI's que você estar utilizando, a sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente, não precisa se preocupar. Eu mandei essa sensibilidade para inscritos, membros, parceiros e amigos do canal. E todos me confirmaram, que essa sensibilidade está funcionando perfeitamente, para todas as armas e todas as marcas de celular, você não precisa se preocupar. Ela serve para Samsung, LG, Motorola, Alcatel, independente da marca Android, essa sensibilidade vai funcionar. E bom, a primeira DPI do vídeo de hoje, é a DPI 520, a segunda é a DPI 660, a terceira é a DPI 800, e por último, mas não menos importante, é a DPI 1002. E essas foram as melhores DPI's que eu achei, e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Dessas DPI's que eu passei para você, a que eu mais gostei de jogar, foi a última DPI que eu passei. E vou estar passando aqui agora para você, as últimas configurações para você colocar no seu celular. E a primeira delas, é a velocidade da escala, animação e transição da janela, que você vai estar colocando no 1.0. O tamanho do texto, ou o tamanho da fonte, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e está voltando duas casinhas para a direita. O atraso a tocar e pressionar, ou o atraso a manter pressionado do seu celular, nós vamos estar colocando no curto, a velocidade do cursor, ou a velocidade do ponteiro. Você vai arrastar todas as casinhas para a direita e estar colocando no máximo, e o tempo de permanência, ou o clique após o ponteiro parar, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda e estar colocando zerado. Essas configurações que eu acabei de passar para você, vão deixar o seu Free Fire rodando mais liso, e o seu celular também. Fazendo assim ele ter um melhor desempenho, e consequentemente a sua jogabilidade vai melhorar. E bom, esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, hashtag gol150k no canal do Drag, muito obrigado por quem assistiu até aqui, valeu falou e até o próximo vídeo. E aí